O alô Cotias, boa noite Cotias, por que que o paciente vai embora Cotias, por que, por que, por que você fez, ai eu não sei se esse por que é junto ou separado hein, vou botar separado, boa noite, entra ai galera, entra ai Cotias, por que o paciente vai embora, não vá paciente, tenha paciência, galera pera ai que eu to digitando a bagaça do titulo aqui, por que o paciente vai embora, por que meu Deus, tudo bem com vocês, boa noite, mandem corações pra mim gente, vocês me tratam muito mal viu, eu trato vocês com o maior amor, vocês ficam aí, não mandam nem um coraçãozinho pra gente, olha já tem 30 pessoas, boa noite Cotias, boa noite, sejam bem vindas, sejam bem vindos aqui ao meu instagram, quem vos fala é brunos faleiro, se você nunca me conheceu, minha cara é essa, queria ter uma melhor, mas não tenho, primeira coisa que eu quero falar com vocês, mandem corações pra mim, compartilhem essa live, venham bater um papo comigo, acho que vocês vão gostar, essa semana toda, toda, eu farei, eu farei um evento cara, chamado sai da toca psi, sai da toca excomungado, vem pro mundo, bota a cara no sol, deixa eu fazer minha propaganda aqui, é um minutinho só, tá, amanhã tem live na hora do almoço, todo dia tem live na hora do almoço com algum ex-aluno meu, tá, ou ex-aluno, ou ex-mentorado, ou pessoa que teve contato com o meu trabalho, que leu meu livro, pessoas que estão fazendo grana, tutu, gaita, dinheiro, bufunfa meu amigo, é, na internet, e à noite tem aula, terça, quarta, quinta e domingo que vem, eu vou até domingo que vem o Banzeta no hotel cara, eu separei essa semana pra dar aula pra vocês, pra conversar com vocês, porque obviamente né, eu vou abrir as inscrições pra turma 3 do meu curso Tribos Digitais, você não é obrigado a comprar, tá, mas, se você quiser comprar, eu acho que vai mudar a sua vida, de qualquer forma, venha pro evento, fique no evento, é, você vai gostar, eu vou te ajudar a usar o Instagram, vocês estão perdendo, cara, vocês não tem ideia, quem não tá no Instagram ainda, quem não tá no online ainda, cara, é uma vida muito gostosa, é uma vida sem trânsito, é uma vida sem pagar aluguel caro de consultório, é uma vida sem barreira geográfica, você atende a sua barreira, é a língua, pra vocês que vendem conhecimento, conhecimento, porque vocês são mágicos, você sabe né, quem vende conhecimento é tipo mágico, você vende uma coisa, ela continua com você, você vende uma coisa, ela continua com você, você vende uma coisa, ela continua com você, então, se liga aqui, mas hoje, 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 eu vou conversar com uma pessoa, cara, cadê ele, doutor Diego, dá um oi aqui que eu vou te chamar daqui a pouco, hoje, nós vamos falar de por que que o excomungado do paciente vai embora, por que que o paciente some, por que que o paciente, mano, nos primeiros atendimentos, pode, ó, ó, pera aí, deixa eu fazer uma coisa, o Insta pode ajudar quem que é presencial, offline, pode ajudar muito quem que é offline, muito, gente, restaurantes tem Instagram, é, salões de beleza tem Instagram, o Insta pode ajudar, não existe mais diferença entre online e offline, num sentido de, do trabalho que você faz, você capta qualquer, qualquer pessoa de qualquer lugar, tá, claro que no online você tem uma expansão muito maior, mas o Insta pode, e eu vou te ajudar a usar o Insta para movimentar o seu trabalho offline, offline, eu quero mandar um abraço para o meu tio Luiz Alberto Correia que entrou aqui, querido tio Luiz, né, que eu não fui visitá-lo, deveria ter ido visitá-lo, mas não fui visitá-lo em São Mateus, né, agora ele já está ótimo e muito bem, ele teve com Covid, tio, um abraço para você, tá, que eu vi você entrando aqui, então, em breve estou aí, tá, em breve vou no Espírito Santo, então deixa eu bater um papo aqui, assim que o doutor Diego aparecer, eu vou chamá-lo, seguinte, hoje eu vou bater um papo falando bem sério agora, tá, eu estava falando sério antes também, mas agora é mais sério ainda, hoje eu vou bater um papo com o doutor Diego Gonçalves, tá, o doutor Diego Gonçalves, ele é psicólogo, é doutor em psicobiologia, cara, não sei nem falar desse jeito, psicobiologia, ele tem uma empresa em Natal chamado Meta Cognitiva, eu farei um evento com ele, tá, em Natal, daqui uns dias, tá, em junho, e hoje eu vou bater um papo com ele, porque ele é criador de um método chamado resistência terapêutica para ajudar vocês, porque aí, ele apareceu aqui, é, a responder o seguinte, cara, por que que o excomungado do paciente vai embora? Por que que ele some? Por que que ele vai embora? Por que que ele começa uma sessão, botar no início do processo, gosta, vai embora, principalmente no início do processo, por que que some? O que que é essa resistência? Como é que você pode trabalhar essa resistência? E se a gente for pensar bem, gente, falando sério, agora, mais sério, eu tenho vários níveis de sério, agora eu estou falando de mais sério, olha só, é um trabalho que até pegar, até engatar, é de se espantar até que a pessoa não vai embora, né, porque você pensa assim, é um trabalho que a pessoa tem que se abrir, ela tem que contar, ela tem que se tornar vulnerável, e não é fácil realmente para as pessoas, então isso é uma coisa que eu acho que durante muito tempo foi negligenciado, sabe, de uma maneira mais séria dentro da psicologia, e hoje a gente vai falar disso, cara, para ajudar vocês, não aprender o paciente no sentido de enganar, de reter ele, é, desnecessariamente, mas no sentido de impedir que ele se sabote, que ele sabote o processo, e vamos falar de vocês também, porque às vezes o próprio terapeuta pode ter um pouquinho de resistência, então deixa eu chamar aqui, né, o doutor, o doutor Diego Gonçalves, cara, doutor Diego Gonçalves, o homem é um polímata, o homem transita pelas áreas da psicologia, da ciência, do cinema, o homem é um produtor cinematográfico, é um polímata, deixa eu ajeitar aqui, ó, o homem chegou, entendeu, é tipo, é, Woody Allen, é, Einstein, é tudo junto, doutor, você está me ouvindo, está me vendo bem? Olá, meu amigo, como é que vai? Estou te ouvindo super bem. Beleza, boa noite, então. Boa noite. Boa noite. Estão ouvindo, doutor, aí, gente? Me fala aí, vocês estão ouvindo, doutor, mandem corações, não para mim, mas para o ilustríssimo doutor Diego Gonçalves. Doutor, é o seguinte, eu já disse aqui que o senhor é um polímata transita pelas artes, pelas ciências, pela matemática, nós vamos fazer um evento aí em breve, mas vamos lá, tirando a minha palhaçada, se apresente para o pessoal aqui, porque eu sei que eu sou a sua galera também, mas se apresenta para o meu pessoal, depois eu vou me apresentar para o seu pessoal aí. Ok. Pessoal, boa noite. Eu sou o Diego Gonçalves, eu sou terapeuta cognitivo comportamental, sou doutor em psicopiologia, fui coordenador de mestrado, agora recentemente, saí há pouco tempo, estou como professor de mestrado em uma das faculdades aqui da cidade de Natal e sou gestor de clínicas, né, eu sou proprietário de duas clínicas e conduzo não só as clínicas, como a vida profissional de muitos psicólogos, diretamente e indiretamente. Obrigado, doutor. Para quem está aqui através do doutor Diego, gente, vocês não me conhecem, meu nome é Bruno Soalheiro, tá? E eu trabalho há oito anos com comunicação, redes sociais, marketing para psicólogos, psicoterapeutas, ajudando vocês que querem construir aí um nome, usando a internet para movimentar o seu trabalho, seja no consultório, seja com palestra, seja escrevendo livro, seja o que for, tá? Vocês que não me conhecem, vocês vão ver, eu sou um pouco histriônico, tá? Mas eu sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa legal, dá para a gente bater um papo. Agora, vamos lá, doutor Diego, o seguinte, o assunto aqui, você sabe melhor do que nós todos, é a questão da resistência terapêutica, mas nós não usamos esse nome para live, nós falamos por que os pacientes vão embora. Eu já conversei com você um pouco sobre isso aí, e você me relatou que isso é uma coisa consideravelmente comum em muitos processos, né? E que pode haver uma resistência tanto da parte do paciente quanto do terapeuta. Imagina que deve haver mais da parte do paciente, mas em alguns casos pode haver do terapeuta. Enfim, essa é a pauta, e eu quero começar com você me dizendo para a gente o que é, afinal, a resistência terapêutica, doutor. Então, há uma tendência natural a todos nós, adiante de circunstâncias que a gente desconhece, a gente resistir. Então, o terapêutico é porque acontece no consultório, mas isso acontece a todo momento. Eu tenho um exemplo que eu dou muito em curso, nos cursos do Quebrando a Resistência Terapêutica, que eu falo é aquele momento que você entra numa loja e você está só olhando uma roupa e a vendedora começa a se aproximar de você, e você sente um relativo desconforto, você quer que ela se afaste de você, porque você não tem nenhuma intenção de comprar aquele produto. Então, isso é uma resistência. Então, eu quero que aquela pessoa realmente se afaste de mim. E ela se manifesta em uma infinidade de circunstâncias. Então, em consultório médico, na verdade, praticamente qualquer circunstância onde duas pessoas podem se comunicar, vai haver resistência. No consultório de psicologia, o nível de resistência é bastante elevado. A gente tem um dado de livro, dado de pesquisa e tal, 40% dos pacientes costumam abandonar a terapia. É um número muito alto, muito alto. E aí, foi quando, como você disse, a gente desenvolveu um método que a gente diminui essa taxa. Então, a taxa, por exemplo, das pessoas que têm estudado resistência terapêutica, elas têm variado entre 75% e 85% de retenção. Ou seja, tem 15% a 25% de abandono. É uma diminuição bem considerável. Nos meus cursos, só para você ter uma ideia, eu já tive aluno que teve taxa de abandono de 80%. De cada 10 pacientes que iam para o consultório dele, 8 abandonavam o processo terapêutico. Agora, me conta aqui uma coisa. Essa questão da... Como é que você descobre exatamente o que é? Eu queria que você me falasse, pode ser bem extenso nisso, se existem alguns tipos clássicos de resistência, mas eu vou te perguntar o seguinte. Por exemplo, 80% e tudo. É o manejo clínico... Vamos lá, porque nós vamos ter... Tem manejo clínico da pessoa, a habilidade dela como terapia. E tem a questão da resistência. Essas coisas podem estar separadas ou podem estar juntas também. Exatamente. Muitas vezes é uma falta de habilidade clínica, mas às vezes a habilidade clínica é boa, mas não tem o manejo dessa resistência. Discorre para a gente um pouquinho os tipos clássicos de resistência e como é que é isso? Como é que a pessoa pode começar a perceber isso? Olha só. Não é culpa do terapeuta. O paciente chega com resistência. Como eu disse, resistência é uma condição natural. Mas é a responsabilidade do terapeuta manejar essa situação. Então é ele que precisa compreender, certo? E precisa tentar modificar de alguma forma esse processo. Então é muito comum uma pessoa que nunca foi de um psicólogo, ela ter um processo imaginativo. Tudo na nossa vida a gente imagina como é que vai acontecer. Então a gente tem que ter uma suposição de como as coisas vão acontecer. Se eu tenho uma visão de que haverá alguma coisa ruim, negativa, qualquer coisa do tipo, eu vou resistir. Então o terapeuta um pouquinho mais experiente, o que sabe lidar com resistência, ele costuma estar atento a esse detalhe. Ele costuma estar atento a isso. E aí ele começa justamente a identificar os padrões de resistência. Eu costumo dividir primeiro a resistência em dois grandes grupos. Resistência, o que a gente chama de resistência ao processo e dimensões de resistência. A resistência ao processo é a resistência ao processo terapêutico. O paciente que falta, não paga, que não faz exercício terapêutico, que não tem ali uma boa relação com o processo de resistência. Mesmo ele tendo buscado, ele supostamente quis e tudo, ele tem isso dentro dele, né? Igual academia. A academia tem resistência, a academia... Isso, exatamente. E o segundo, o segundo tipo, o segundo grande grupo, é o que a gente chama de dimensões de resistência. O que é essa dimensão de resistência? São os motivos pelo qual uma pessoa não muda. São sete motivos. Então existem sete razões pelo qual uma pessoa, ela não mudaria. Vou usar dois, para não ser extensa demais. Então vitimização é um exemplo. A pessoa, ela sempre tem uma tendência a atribuir culpa ao outro, e porque aceitar a responsabilidade sobre alguma coisa incomoda demais, dói demais, certo? E a autoconsistência é um outro exemplo. É a tendência a fazer a manutenção da forma de pensar. É aquela pessoa que fez uma besteira muito grande, por exemplo, está na cara que ele é o responsável, mas ele sempre está dando uma justificativa. Ah, mas foi Fulano que me disse isso, foi Cicrano que falou assim, né? Que aconteceria assim. Então ele está sempre justificando essa condição. Então aqui são dois exemplos, assim, de sete que a gente tem do processo de resistência. E isso aí, você está falando, de onde vem essa questão da resistência terapêutica? Eu sei que você tem um trabalho muito sério sobre isso, mas já existia esse conceito? É um conceito que existe há algum tempo? Alguém fala sobre isso nas faculdades? Como é que é isso aí? Não, ninguém... Como é que tudo começou? Eu comecei... O meu primeiro paciente, o meu segundo paciente da vida, sem dar detalhes, né? Obviamente, ele foi um paciente com um nível de resistência muito alto. E foi um paciente que eu consegui resolver a resistência dele. Então, no primeiro momento... E foi intuitivo, eu não entendia nada de resistência terapêutica, mas... Eu tive uma sacada que consegui resolver o processo de resistência dele. Isso me deu uma quantidade muito grande de pacientes. Então, na sequência, eu recebi uma quantidade enorme de pacientes. Eu passei a ter uma medida... Isso no mês de julho de 2015, eu tinha dois pacientes. Tinha ele e outro, tá? No mês de outubro, eu tinha 16. Certo? Foi. Então, em três ou quatro meses, eu recebi uma quantidade muito grande. E aí, eu já tinha sacado que lidar com pacientes complexos, né? Ou desafios clínicos, geralmente ajudava a ter uma visão positiva sobre o trabalho do terapeuta. Quando eu me tornei professor, eu tinha excelentes alunos. Alunos que realmente tinham uma condição de fazer um excelente manejo clínico. Ele trabalhava muito bem. No entanto, a coisa não evoluía. A coisa não andava. Certo? E também comigo acontecia coisas parecidas. Então, eu comecei a procurar material. Procurei em português. Achei um único livro. Existe um único livro em português que fala sobre isso. E aí, eu comecei a procurar em inglês. Aí, eu achei uma literatura extremamente mais vasta sobre resistência terapêutica. E aí, eu comecei devagarinho a pegar esse material e estruturar a lógica, né? São materiais diferentes. E estruturar a lógica de como funciona o processo de resistência. E aí, a gente vem dando curso sobre isso desde o início da pandemia. Desde abril de 2020, a gente começou realmente a dar curso sobre resistência terapêutica. Bacana. E você é, como você disse aí, é da TCC. Isso. Essa questão da resistência, das técnicas, isso se aplicaria só à TCC? Ou, na verdade, a outras abordagens também faria sentido? Existe essa resistência? É possível observar e aplicar protocolos semelhantes ou alguma coisa semelhante em outras abordagens? Existe. Na verdade, a resistência, como eu disse, ela não existe só nas abordagens psicológicas, não. Ela existe dentro da organização, dentro do hospital, dentro da padaria, na sua casa, quando você briga com sua esposa. Ela está em todo lugar, a resistência. Eu tenho uma visão, particularmente, eu me digo de uma abordagem, eu sou terapeuta com algum tipo comportamental, mas, cada vez mais, eu tenho uma visão integralista da psicologia. Inclusive, eu tenho um aluno com tese de mestrado defendida em integralismo. E foi extremamente interessante, porque era uma banca onde a gente defendia a lógica, com artigos científicos que defendiam a lógica, e a banca meio assim para poder aceitar. Tinha professores da humanista, tinha professores da psicanálise na banca, e a gente, nessa discussão, se era possível fazer uma integração desse conhecimento, dos conhecimentos, né? Eu defendo que existe interseção entre a maioria das abordagens. Então, quando eu falo de resistência terapêutica na TCC, eu falo de transferência, contra-transferência, processo de resistência, certo? Eu falo... Existe um outro nome para mecanismo de defesa, mas eu falo de mecanismo de defesa, entendeu? E se você pegar outras abordagens, existe conceito semelhante à JTCC. Mas, a gente está muito habituado e muito acostumado a ver a coisa compartimentada. E tem uma frase que eu digo muito, que é o seguinte, eu digo, imagina que Freud errou tudo, ou imagina que Beck errou tudo, ou imagina que Rogers errou tudo. Não faz sentido, isso não tem lógica, né? É muito provável que Beck tenha acertado algumas coisas, mas possa ter errado em outras. Freud também acertou algumas coisas e possa ter errado em outras também. Então, o mais provável é que tenha sido desse jeito. É muito improvável que só um, aquele que eu escolhi, acertou tudo e todos os outros, ninguém acertou nada. Então, não faz muito sentido isso. E abordagem clínica é um processo de identificação. Eu escolho por identificação, né? Então, eu me identifico com aquela abordagem, por vivências pessoais, aí eu vou e faço uma escolha. Mas isso não diz que o outro autor, ele cometeu falhas. Então, apesar de eu ter uma abordagem, eu tenho uma visão integralista, de modo geral, da psicologia. Eu acredito, sim, que outras abordagens podem contribuir com a minha visão, com o meu trabalho clínico, né? Minha proposta de trabalho para os meus pacientes. Ótimo. Isso me lembrou, eu tive uma conversa com uma mentorada dois anos atrás. Mas um estudo, eu não acho que foi feito na Espanha, sobre eficácia de processo terapêutico. E fizeram com diferentes abordagens. E foi um estudo mesmo, com grupos controle e tudo. E o fator que foi tido como determinante para o sucesso terapêutico, independentemente da abordagem, era, parece que uma certa maturidade clínica do terapeuta, presença do terapeuta e capacidade do terapeuta gerar aliança terapêutica. Independente da abordagem, cara. Eu achei isso impressionante, né? Tudo bem, algumas têm métricas mais objetivas dentro dos padrões da ciência, outras, das psicodinâmicas, mas pelo menos nesse estudo isso ficou muito claro. E, gente, isso que o doutor Diego está falando, e isso que eu estou falando, né? Às vezes a gente sai dessa guerrinha, desse ódio, desse ranço que muitas vezes a gente fica de abordagem na faculdade, que às vezes é manifestado até por alguns professores. Você acredita, só fazendo uma digressão rápida, tem um negócio, uma sigla inglesa que é GUT, significa Grand Unification Theory, né? A psicologia hoje, ela não é, ou pelo menos se entende que ela não é ainda uma ciência unificada, né? Que ela, você tem as psicologias, é uma série de recortes que a gente chama de psicologia, diferente de você ter uma ciência unificada. Pelo seu mestrado, pelo seu trabalho, pelo que você falou, você acredita que é possível um dia a gente unificar a psicologia, pelo menos em alguma medida? Olha só, eu acredito que vai demorar muito tempo, mas eu acredito que é possível. E quem acredita não é só o Diego, não. Quem acredita é a Aaron Beck. A Aaron Beck, ele tem um livro chamado O Poder Integrador da Terapia Cognitiva. O livro é um pouco presunçoso, porque ele entende que a coisa vai direcionar para a TCC, em algum grau, certo? Mas, nesse livro, ele faz citação a Freud, ele faz citação a Rogers, ele diz que a Terapia Cognitiva é uma abordagem fenomenológica, para você ter ideia. Olha como as coisas estão misturadas. É uma metavisão da coisa que ele tem. Ele tem uma visão de consciência, de divisão da consciência, que no caso dele é consciente, pré-consciente, meta-cognição, que é muito semelhante a Freud. É muito parecido com Freud. Muito, muito, muito parecido. Pois é, pessoal. E o pessoal fica de pirraça, né, cara? Ou seja, você está me dizendo que talvez possa ser interessante para um bom... Eu costumo dizer que para um bom terapeuta, além de estudar psicologia, cultura, arte, vivência também, acaba formando ele. Mas, mais especificamente, dá uma lidinha ali numa outra abordagem, dá uma olhada num outro viés, acha que isso faz sentido para enriquecer o repertório? Com certeza. E se a gente faz isso, como eu estou dizendo, a gente vai encontrar muitas interseções. Se eu não me atenho à nomenclatura específica da coisa, eu vou ver que tem muitas interseções. Exemplo, mecanismos de defesa para as neurociências e terapia cognitiva, a gente fala muito em teoria da auto-verificação. Certo? Então, são termos correlatos, falando praticamente da mesma coisa. Ok? Então, existe. Fala, gente, rapidinho. O que seria essa teoria da auto-verificação? Ah, desculpa. Teoria do auto-engano. Desculpa. A teoria do auto-engano, ela é uma teoria justamente referente a um processo de defesa aonde eu ali, tipo, mascaro a realidade de alguma forma. Então, eu estou ali mascarando com uma forma de não sofrer. O ser humano, ele não quer sofrer. Isso é independente de abordagem. Então, assim, a gente cria aqui lógicas de defesa para poder a gente não sofrer. Isso vai para a TCC, vai para a humanista, vai para a psicanálise, porque é uma condição da natureza humana. Certo? O ser humano, ele se protege. Então, qualquer condição que vai ser geradora de sofrimento, ele vai ter uma tendência a se afastar daquela condição. Ok? Cada abordagem vai chamar de um zeito, mas o fenômeno, ele existe enquanto natureza do ser humano. Então, naturalmente, ele existe essa abordagem fora dando explicações diferentes, acrescentando algumas coisas, mas qualquer uma faz missão a esse fenômeno. Muito bom. Até o conceito de inconsciente, para se ter ideia, ele tem na terapia cognitiva. O conceito de inconsciente, quem quiser, quem quiser, dá uma olhadinha lá no poder integrador da terapia cognitiva que lá fala de inconsciente. A lógica muda um pouco em relação a de Freud, mais existe. Tá, então, gente, olha só, talvez a gente tenha muito mais para se unir do que para ficar brigando e criando o caso. Doutor, vamos lá, já entendemos o conceito da resistência terapêutica, vimos que resistência, na verdade, está em tudo, ela está aplicada terapêutica, porque é no contexto aqui da psicoterapia. E o que é, afinal, existe um protocolo, é um modo de olhar, esse jeito de lidar, é um protocolo, é um conjunto de passos, como é que é isso aí para a pessoa, ou esse jovem terapeuta, esse que está nos ouvindo aqui agora, ou jovem ou não jovem, mas é um terapeuta relativamente iniciante, ou nem tanto, e isso acontece com ele, o que ele teria que atentar? Pode ficar à vontade para dizer aí com os detalhes que você acha que cabem aqui. É um raciocínio clínico. Eu estou aqui, a gente está aqui se comunicando, a gente está aqui conversando, e existe um fim, um objetivo em comum. Então, todos nós aqui estamos tentando fazer talvez a melhor live que a gente possa nesse momento. Quando você vai fazer, só que nem sempre isso acontece, às vezes eu estou interagindo com uma pessoa e o fim dela é diferente do meu fim. Então, existem fins diferentes, objetivos diferentes. Eu estou querendo, às vezes, ajudar o paciente, o paciente está querendo se defender. Esse é o processo de resistência. Então, como você disse muito bem, a melhor maneira de você conseguir estar lidando com isso é melhorar o vínculo com o seu paciente, estabelecer uma excelente relação. E a gente escuta na faculdade o tempo todo isso. Ah, tem que estabelecer uma boa relação com o seu paciente. O bom rapó. É, o bom rapó. Mas quem sabe quais são os princípios para estabelecer uma boa relação? Quem sabe quais são os passos? Qual é a dinâmica da relação terapêutica? Quando é que a coisa funciona e quando é que a coisa não funciona? Dependendo do estilo do paciente, qual é o estilo terapêutico que você usa? Porque você pode mudar o seu estilo. Você não precisa, você pode passear por vários estilos. Fala mais sobre isso, isso é muito interessante. Eu falo porque aqui no Instagram eu tenho meus estilos terapêuticos com a galera. Tem vezes que eu estou mais provocativo, tem vezes que eu estou mais acolhedor, tem vezes que eu estou quase levemente sarcástico, tem vezes que eu estou mais fofo. É algo assim, existem, não são personas, mas são ângulos pelos quais você escolhe para abordar aquilo. Fala um pouquinho disso, acho muito interessante. Os estilos terapêuticos eles são padrões de conduta que você pode ter que eles são, como o nome diz, terapêuticos para o paciente. Então, a gente vê na academia, a gente vê as coisas assim, mais ou menos, e eu sou professor universitário, eu estou falando com conhecimento de causa, ou da minha parte, da parte de colegas e tal. Então, a gente vê as coisas meio que caixotinhos assim, então assim, para poder facilitar, eu não ensino raciocínio, eu não ensino exatamente como pensar em cima da lógica do paciente, eu ensino aqui caixinhas, certo? E as pessoas continuam pensando desse jeito, ok? Então, só para dar um exemplo disso, eu fiz uma semana da psicologia, em 2019, antes da pandemia, onde eu botei, eu botei transtorno de ansiedade, depressão, resistência terapêutica, empreendedorismo para psicólogo, teve um aluno sua dando uma aula de empreendedorismo para psicólogo, também, botei terapia de esquema, botei TBT, botei um montão de coisa bacana, um bocado de novidade. O que é que bombou de verdade? Ansiedade e depressão. Pois é, eu botei um montão de novidade, foi aula assim, manhã e tarde, certo? De manhã era uma temática, de tarde era outra, só coisa nova, e o que bombou foi depressão e ansiedade. Lotou, auditório lotado para escutar sobre algo que eles estão escutando toda hora. Estilo serapêutico é justamente aí, e aí, a gente aprende, nessa lógica, a gente aprende a ser empático, acolhedor. Qualquer abordagem vai aprender a ser empático, acolhedor, em algum grau. Mas, eu comecei a ficar atento que o estilo empático, acolhedor, ele vai funcionar para 70% dos pacientes, em 30% que ele não funciona. E aí, tinha situações, assim, por exemplo, que eu adotava o estilo empático, acolhedor, e o paciente ficava aborrecido comigo, e eu comecei a procurar material, por que isso acontecia? E aí, eu encontrei um material de Albert Ellis falando sobre estilos terapêuticos. E esse material, ele dizia o seguinte, diz, olha, o terapeuta, ele tem que passear, ele tem que se adaptar, se conectar com a necessidade do seu paciente. Quando ele faz uma conexão, a coisa funciona. Então, você pode, eu vou dizer aqui alguns estilos. O terapeuta, ele pode ser empático, acolhedor, ele pode ser questionador, ele pode ser psicoeducativo, ele é um professor explicando para o paciente, ele pode ser polêmica, auto-revelador, ou seja, ele está falando da vida dele, de maneira terapêutica para o paciente, ele pode ser confrontador, ele pode ser um negociador, ele pode ser humorístico, entendeu? Olha a quantidade de possibilidades que o terapeuta tem. Mas para isso, ele precisa pensar, espera aí, qual é a necessidade do meu paciente, qual o problema que o meu paciente tem, certo? E como é que eu vou me conectar com ele, qual é o estilo que conecta, certo? E isso é raciocínio clínico, tá? Você não tem a caixinha bonitinha, preparadinha, ah, ansiedade, faz isso, ah, depressão, eu brinco muito dizendo que é um jogo de xadrez, você está jogando xadrez com o seu paciente, e dependendo do perfil de resistência do seu paciente, você vai mudar o seu estilo. Então, acontece muito assim, eu sempre começo com um empático acolhedor, e aí dependendo do perfil do paciente, eu vou para auto-revelador, ou eu vou para, eu faço menos, né, o confrontador, mas às vezes eu uso o que se chama de confrontador light, então, eu uso o confrontador, eu dou um pouquinho do confrontador, ou uso o negociador, e eu vou trocando, de modo que aquilo se vincule melhor ao paciente. Olha só que coisa, provavelmente, grandes e bons terapeutas, já faziam isso há muito tempo, intuitivamente, e isso agora está sendo analisado, de trás para frente, e a gente está decompondo para ensinar, na verdade, o conjunto de passear por esses estilos é o que a gente poderia chamar de uma maturidade terapêutica, de uma maturidade terapêutica, é isso? Isso, pessoas diferentes vão se conectar diferente, eu uso muito a lógica da paquera, certo? Só para você ter uma ideia, eu uso muito essa lógica, você não vai usar a mesma forma de paquerar? Oi? Depende da moça, né, no meu caso, depende de como é que ela gosta, como é que é a energia, o clima, que está ali, pode falar. Você não vai ter que aprender a se conectar? Você não vai ter que tentar entender um pouco a dinâmica para poder a paquera acontecer? E para poder o vínculo acontecer? O seu paciente é do mesmo jeito, é a mesma coisa, você tem ali uma sessão, duas, você está ali entendendo o paciente, vai se conectar com ele, e a partir da conexão que vai acontecer, a tendência dele é ficar em terapia, então, ele não vai ter aquela impressão de que assim, pô, terapia é um negócio chato, ah, isso aqui não vai me ajudar, porque a conexão, a partir do momento que conecta, e aí é a nossa grande primeira missão, é fazer essa conexão, pronto, ele vai continuar em processo, ele vai continuar em processo terapêutico. Você me falando isso aí, uma coisa que você, provavelmente, não sei se já estudou isso, mas ninguém deve ter estudado. Hoje, você sabe que o meu trabalho, os psicólogos estão nas redes sociais, estão criando uma conexão, estão conversando e tudo. você acha que esse cara que começa antes dessa pessoa ser cliente dele, já está acompanhando ele, a criar um certo vínculo e tudo, quando essa pessoa vai ser cliente dele, isso pode influenciar nessa resistência terapêutica? Eu estou dizendo, o cara já conhecia o Instagram do terapeuta, já acostumava, e de repente ele fazia em massa um estilo psicoeducador ou alguma coisa. Essa pessoa já, não é assim, fui lá e conheci o psicólogo agora, eu já acompanho ele, eu já entendo o estilo, ele já chega um pouco trabalhado nessa resistência? Ah, com certeza, com certeza, porque você está mostrando um pouquinho de você ali, você está mostrando um pouquinho, se você usa um pouco do humor e a pessoa se conecta muito bem com o humor, é uma tendência muito forte ela te procurar. Ou se você usa muito o estilo psicoeducativo e ela está precisando de informações, ela vai ter uma tendência de procurar. E a gente fala um pouco sobre isso, sobre esse processo de conexão, que ela começa aqui, começa nas redes sociais. É muito raro, Bruno, eu dar uma palestra para não vir ali três, quatro, cinco pessoas conversarem comigo. E essas três, quatro, cinco pessoas que vieram conversar comigo, ali naquele momento houve justamente essa conexão, eu toquei na dor dela. Então eu falei ali um detalhe que tocou na dor. Quando toca na dor, a pessoa quer entender mais. Eu devo ter tocado na dor até de mais pessoas, mas cinco das pessoas que eu toquei na dor vieram conversar comigo. E aí eles se aproximam. E aí no momento que eu vou dando ali, pensando, entendendo um pouquinho do estilo, e vou oferecendo ali algumas alternativas, a conexão vai acontecendo. Aqui na rede social é a mesma coisa. Eu estou aqui falando, por exemplo, algumas coisas sobre faculdade, sobre... E isso está tocando na dor talvez de alguns dos psicólogos que estão aqui. Certo? E a pessoa vai se conectando, e a pessoa vai conhecendo, a pessoa vai aprimorando essas informações também. E aí esse vínculo vai se fortalecendo. Isso é muito rico, porque isso que você está falando, olha só, eu vivo falando para vocês que me seguem com o Tias do Inferno, que você não precisa vir aqui fazer marketing. Você não vem... Vamos lá, a rigor é uma brincadeira que eu faço, mas é... Você não vem vender, você não precisa vir fazer marketing ostensivo, você vem educar, você vem ensinar, você vem fazer a sua entrega para o mundo. A consequência dessa entrega com os estilos que você usa vai fazer com que as pessoas conectem com você. E essa conexão vai fazer com que as pessoas cheguem até você. Olha como que é interessante, existe uma similaridade, na verdade, muito forte, entre o que o doutor está falando, para você vincular-se às pessoas, conseguir quebrar a resistência dentro do SETIM, e eu estou dizendo que é a mesma coisa fora do SETIM, e ele está me confirmando. E que, na verdade, o cara, de repente, ele já até se sente um pouco o seu paciente conectado com você antes mesmo de entrar em conexão com você direta e fechar ali o trabalho. Olha que interessante, você não precisa ficar fazendo... Olha, isso aqui, é a mesma coisa, doutor, que a pessoa me pergunta assim, quantas histórias eu tenho que fazer por dia? O que eu tenho que escrever num post? O que eu tenho que não sei o quê? Aí eu viro e falo assim, você é terapeuta, sou? Tá, me fala aqui, quantas intervenções eu tenho que fazer numa sessão? O que eu tenho que falar em cada intervenção? É a caixinha. É, o cara não existe. É a caixinha. Não existe. O Instagram também, gente, agora puxando aqui pro meu lado, é uma conversa também e é uma percepção. Eu, por exemplo, tô usando stories, eu vou direto no direct pra ver, doutor, o que que alguém tá dizendo. Aí, eu fiz um story lá, alguém diz uma coisa, eu pego aquilo, trago na roda e eu vou sentindo o clima do meu público. Do mesmo jeito, você vai sentindo o clima do paciente pra você se adequar. E essa questão do estilo realmente é muito forte. Eu, por exemplo, provavelmente, provavelmente não, eu sou, porque eu já fiz terapia um bom tempo, já fiz, parei, fiz, parei, vou até fazer de novo agora em breve, porque eu tô precisando outra vez. E mesmo que não tivesse precisando, eu já devia ter feito, só que a minha vida tá muito corrida. Eu prefiro o estilo talvez mais confrontador. Eu prefiro professores assim, porque é o meu estilo. Em vez de falar, ô Bruno, fofinho, vem cá, faz assim, não, Bruno, deixa de ser burro, olha o que você fez. Deve ter pacientes que vão perceber isso. Se você não tem a sensibilidade, que vão gostar disso, a sensibilidade pra perceber isso, você perde o cara, né, porque você fica lá naquela fofurice, não é aquilo que a pessoa quer. Gente, olha que interessante isso. Acima dos protocolos, acima da ciência, no sentido rígido, usar a sua, não é acima da ciência, mas é usar a sua presença. Eu tinha um professor que dizia, ela falava isso brincando, a teoria me é realmente útil quando eu não preciso mais dela pra me orientar, no sentido de dizer o seguinte, quando eu começo a transformar aquilo em arte, existe o protocolo, existe a teoria, mas eu me coloco com a minha sensibilidade na frente pra então eu poder agir. Que é, acho que o que o Beck deve falar muito, né, porque eu não entendo muito de TCC, é na TCC que nós temos ali, às vezes eu tô falando merda, FAP, que nós temos as quatro... A FAP, ela vai muito mais pro comportamentalismo, né, na verdade, mas a TCC, ela parte do princípio de que justamente o pensamento, porque existe duas TCCs, deixa eu deixar aqui uma coisa clara, existe a TCC que os brasileiros estudam, que é uma TCC simplificada, certo? que é a Terapia Cognitiva e Comportamental, guarda essa palavra, que aí ela é a simplificadinha, que começa ali no livro de Judith Beck, certo? Que é o beabá de como é realmente uma caixinha de como você deve fazer terapia cognitiva. E existe a Teoria Cognitiva e Comportamental, que aí poucos profissionais conhecem, certo? Poucos profissionais conhecem. E essa aqui é mais integralista um pouco, assim, você acha que ela caiu mais... Isso, isso, isso. Exatamente. Esse livro, pra você entender, O Poder Integrador, você não encontra pra vender... Os melhores livros de TCC, eles foram publicados, tiveram uma edição e foram extintos, certo? Os melhores, simplesmente não existe. Um deles é O Poder Integrador de Terapia Cognitiva. Esse livro, eu comprei ele, foi engraçado, eu comprei ele quando eu fui, eu passei um tempo estudando na USP, aí o cara tava vendendo numa banquinha, eu comprei o livro, deixei guardado na minha prateleira durante 10 anos e por conta dos meus problemas eu comecei a ler. Das dificuldades específicas com resistência terapêutica, eu comecei a ler o livro. E aí descobri que eu tinha simplesmente encontrado uma preciosidade. Hoje na internet, vocês contam um PDF muito ruim, não tem livro, você não acha livro do Poder Integrador. Mas esse material, ele é riquíssimo, ele é a teoria cognitivo-comportamental, ele tem toda a fundamentação filosófica da terapia, da teoria cognitivo-comportamental. Aí vai falar do padrão de consciência, vai falar dos axiomas, o que se chama de 10 axiomas, o que são os 10 axiomas? É a estrutura da ciência, da terapia cognitivo-comportamental. Aí ele fala de inconsciente, ele fala da relação com a terapia comportamental, ele fala de um montão de coisa, nesse caso. Então, assim, a terapia cognitiva, ela é muito mais rica e muito mais próxima dessas outras abordagens, certo? Fenomenologia, psicanálise, do que se parece. E quem está dizendo isso não é Diego, e quem fala isso é Beck, só é dar uma olhadinha no material. É interessante que o pessoal, por um lado, fica o pessoal das psicodinâmicas, que não estudam, não conhecem, achando que é receita de bolo, terapia cognitivo-comportamental, e às vezes é, como você está dizendo, existe a teoria por trás, e às vezes fica o pessoal da área mais comportamental, achando que não tem nada de útil também nas psicodinâmicas, que é simplesmente uma viagem. Está aqui, gente, um doutor aqui falando isso, referendando aí o Beck, que estão sendo referendados pelo Beck nisso, e eu tenho visto a psicologia caminhando para isso mesmo, isso é uma coisa muito boa, a gente está saindo das compartimentalizações, porque um bom terapeuta, gente, é a presença dele, é o discernimento dele. Doutor, eu queria que você falasse para quem a gente já está aí caminhando para a ETA final, essa pessoa que hoje está aqui, ela está sofrendo, o que ela faz primeiro? E pode fazer seu jabá, o que ela procura, ela procura seu trabalho, o que uma pessoa que quer, além do nosso curso, que vai ter em junho, mas nós vamos falar esse pedido para vocês, eu e o doutor, vou falar rapidinho para o jabá, eu e o doutor Diego, gente, nós vamos fazer um evento, que vai ser ao vivo, em Natal, mas vai ter transmissão online, vai ser um dia inteiro de evento, e vai se chamar, nós estamos vendo o título, mas algo como, captando e mantendo ali os clientes, ou retendo os clientes na clínica psicológica, eu vou fazer a parte do marketing, eu vou fazer a parte, não que ele não seja muito bom nisso, mas eu vou fazer principalmente a parte da captação, e o doutor vai falar um pouco dessa parte da retenção, não é o curso de resistência terapêutica dele completo, não é o meu curso Tribos Digitais completo, mas é um evento muito conciso e muito objetivo para quem quer começar a entender como que eu faço essa captação, como que eu me coloco nas redes sociais, e uma vez que os pacientes vêm, como é que eu lido com isso, como é que eu seguro, como é que eu acolho no sentido ético da coisa, e aí eu te peço para dizer, justamente pegando esse gancho, quem está perdido ou quer saber mais sobre isso, o que procura, e uma coisa que me veio agora, não é reter o paciente, como a gente fala às vezes, isso não significa segurar o paciente, obviamente, mais do que o necessário, né? Reter é o paciente continuar com você até enquanto ele precisar da terapia, até enquanto ele tiver a necessidade de continuar, e não você segurar o paciente porque você precisa da grana dele, certo? Não é esse o fim. Mas, olha só, Bruno, sabe o que a gente viu? Tinha muita gente que fazia, sabia fazer já captação, mas como eles não entendiam de retenção, existia uma tendência muito forte a chegar muito o paciente, mas sair muito o paciente, Aí, que legal. Então, assim, eu brincava dizendo que a pessoa tinha trabalho triplicado, porque o paciente entra... Fazer aqui uma brincadeira, é uma pia, é uma pia que a água está entrando, mas o cano está aberto, então, assim, do jeito que entra a água, sai. E no nosso caso, a gente estanca aqui um pouquinho para que a pessoa que realmente precisa estar em terapia, certo? Ele continue no processo. Então, a lógica é por aí, até porque se ele quiser sair mesmo, se ele tiver interesse, ele vai sair e pronto. Entendeu? Mas, a maioria das vezes, os terapeutas, independente da abordagem, eles acabam gerando sentimentos desconfortáveis nos seus pacientes. e a maioria dos terapeutas não se dão conta que eles fazem isso, certo? Então, a primeira e a segunda sessão, ele já gera ali, por diversos motivos diferentes, ele gera um sentimento desagradável. Quando a gente começa a mapear, por isso que é raciocínio clínico, quando a gente começa a mapear o que é que gera esse desconforto psicológico no paciente, a chance do paciente continuar no processo é muito alta. Eu vou fazer aqui um pequeno recorte, sem falar nome de ninguém, sem expressar absolutamente nada. Eu tive um paciente há muitos anos atrás, que eu já estudando resistência terapêutica, que ele chegou pra mim dizendo, pra mim, todo psicólogo é bandido. O psicólogo, pra mim, ele é um enganador, ele é um enrolão. Porque ele ganha dinheiro pra gente ficar só falando. Resistência ativa nesse aí. Resistência ativa. Nível hard. E aí eu fiz todo o processo, não vou falar nada do processo, fiz todas as intervenções baseadas já nos conceitos de resistência. E quando foi, ele era um senhor já, quando ele foi sair, ele disse, ele disse, gostei muito dessa terapia. foi onde eu me senti melhor. Então, muito provavelmente, ele já estava fazendo referência que ele se sentia mal em outros contextos. E ali, naquele momento, ele passou a se sentir bem. Ele passou a se sentir realmente muito melhor e por isso que ele continua em terapia. O que você percebeu? Você usou um estilo na época? Usou algum estilo específico? Porque o cara já vem com quatro pedras na mão. É, então, eu vou dizer uma estratégia que eu usei. Então, assim, como eu disse, é jogo de xadrez. Eu estou aqui fazendo jogadas. Quando ele disse isso, eu disse, então pronto, a partir de agora você não está conversando com psicólogo nenhum. Ele tinha uma profissão, eu tinha a mesma profissão que ele, eu disse, pronto, a partir de agora você está conversando com, vamos dizer que seja professor, a partir de agora você está conversando com professor. Certo? E aí? E aí ele chegou e disse, e por quê? Eu disse, não, aí auto-revelação, olha só, eu usando um pouquinho, não, porque eu também sou, sou professor. Então, talvez eu consiga te entender um pouco, entender um pouquinho das suas demandas e tal. Ele não era professor, ele era outra coisa, mas foi mais ou menos por aí a estratégia que eu utilizei. E ele continuou no processo. Continuou, fez o tratamento, evoluiu clinicamente, mas ele tinha tudo para não voltar. Certo? Então, assim, eu mudei aqui minha estratégia e ele continuou em terapia. Você saiu da figura do psicólogo que representava aquilo tudo de ruim a que ele tinha resistência? E é o que eu falo com vocês aqui, gente. No Instagram é a mesma coisa, cara. Às vezes vocês ficam... Esses dias uma menina me mandou um Instagram, o que você acha, candidato à mentoria? Eu falei, eu acho que você está psicóloga demais. Você está muito psicóloga, você está muito encebada, você está muito séria. E se você fosse assim, tudo bem, mas eu vi que você não é. E a pessoa, às vezes, ela acha que ela tem que adotar um estilo rígido ali, aqui no Instagram e na clínica. Olha que interessante, a mesma coisa. Então, quanto mais relaxado, talvez, e presente, esse próprio terapeuta tiver, né, doutor? Melhor ele vai encontrar essa questão de transitar esses estilos. Se adapta ao paciente, simplesmente... Se você só seguir essa orientação, se adapte ao seu paciente, você já vai notar uma diferença absurda. Se o paciente gosta de... Se o paciente é mais fechado, se adapte a ele. Se o paciente gosta de humor, ele gosta de rir, se adapta a ele também. Faça uma adaptação, brinca um pouco com o seu paciente. Seja mais simpático, empático, até humorístico, se for o caso. Também faça essa adaptação. Isso vai ajudar. Certo? E, acima de tudo, uma coisa que toda faculdade fala e que simplesmente não procede. Falar sobre a sua própria vida. Pessoal, você é ser humano como outro qualquer. Certo? Você pode falar sobre a sua vida para o seu paciente. Agora, desde que seja terapêutico. Você não pode chorar junto com o paciente. Você tem que pensar assim, peraí, aquela minha história, ela é terapêutica? Ela ajuda aqui para o paciente? Se você sente que ajuda, se você percebe que ajuda, você pode tentar usar isso a favor da terapia. Você não pode se desmontar na frente do paciente por causa das suas questões. Isso. Isso você está dizendo, né? Isso, isso, isso. Mostra, não, eu não dou conta disso, mas vou contar. Eu fiz uma sessão a Rússia com o psicólogo há algum tempo atrás e ele usou um exemplo da vida, inclusive do casamento dele para me dar um exemplo terapêutico e fez todo o sentido ali. A verdade, né, doutor, que se a gente olhar para muitas coisas da formação, aí ele dá até arrepio na espinha, né? Porque as pessoas saem muito travadas, muito rígidas por almoçar. Porque, não desmerecendo nenhuma outra profissão, cara, mas a engenharia, ela vai ter uma lógica. E mesmo dentro da engenharia, você tem que ter insights e tudo. Agora, imagina a psicologia que é uma coisa fluida que as pessoas querem colocar a regra. Gente, não receba, então, todos os pacientes do mesmo jeito. Tá, você vai receber sorrindo e apertando a mão e senta com a pessoa, observa ela. Em vez de pensar no seu processo, só em vez de pensar no seu protocolo, em vez de pensar nas suas técnicas, né? Você esteja presente com a pessoa. Está até meio Jungiano isso aqui, mas essa fala do Jung é isso também, aquela fala da alma de estar presente, de estar ali em contato. Doutor, eu quero... Pode falar. Mas só... Eu estou estudando arquétipo, só para você ter ideia. Está aí, o homem está estudando arquétipos, entendeu, gente? Vocês ficam aí doutor... Aliás, fala para a gente rapidinho que bagaça que essa já me falou, esqueci. O que é psicobiologia, cara? Psicobiologia é uma visão acerca da natureza do funcionamento, da nossa psicologia, da nossa mente. Então, a gente estuda como é que o nosso cérebro foi organizado no decorrer da nossa história, da história do ser humano. Por que a gente faz o que a gente faz? Certo? Por que a gente se apaixonou? Por que a gente prefere comer açúcar? Por que eu entro em depressão? Então, a gente entende a natureza do funcionamento cerebral. Então, isso é psicobiologia. Então, a gente tem uma infinidade... É diferente da ótica médica, médica... É uma interface entre o funcionamento psíquico e o hardware, o software e o hardware, digamos assim. Isso. Excelente explicação. Exatamente. Exatamente. Toda conduta nossa é funcional. Então, a gente aprende justamente essas funções. por que a gente tem aqui determinadas funções que fazem com que a gente faça coisa A, B, C, D. Então, a gente vai aprendendo a natureza biológica disso. Pessoal, é o seguinte, nós estamos caminhando para o final, eu vou fazer o meu jabá rapidinho aqui e depois quero que você fale uma coisa, doutor. Bem, para quem me conheceu hoje, eu estar aqui através do doutor, me segue aqui na minha página, eu vou fazer um evento essa semana, eu saio da Toca Psi, vou ajudar vocês muito com essa questão de transitar aqui no Instagram. inclusive vou falar de muitas coisas, mais ou menos do que nós falamos aqui hoje nas aulas, mas de uma maneira bem mais focada e direta no Instagram. Quem é meu seguidor que acompanha o doutor Diego e fica ligado porque nós vamos fazer o evento. Em breve eu vou abrir um grupo do WhatsApp, vou convidar vocês, vocês vão ver anúncios, tá? Tem pixel aqui nessa live, tudo pegando quem apareceu aqui, vocês vão ver anúncios e a gente vai fazer um evento de um dia de novo, presencial em Natal, mas com transmissão online para ajudar vocês a compreender as bases tanto do marketing, tanto da comunicação quanto dessa questão da resistência terapêutica e começar, né, a deslanchar melhor. Mas agora eu queria que você dissesse do seu trabalho, doutor, quem quer saber mais, quem quer saber mais sobre resistência terapêutica, aonde vai, aonde te procura, é no Insta, tem um site, como é que é isso aí? Me siga no Insta, né, arroba DR Diego Goncalves, doutor Diego Gonçalves, certo? Que a gente está com informações direto, a gente vai ter um curso agora próximo sobre resistência terapêutica, aonde a gente vai ensinar todo esse processo. A gente mostra lá que se você aprende justamente a reter o seu paciente, você cresce muito mais rápido. Esse crescimento que eu falei, que eu tive, que eu saí de 2 em julho para 16 em outubro, esse crescimento acontece com vários de vocês. Só para você ter uma ideia, pessoal, um dos meus alunos, ele começou o curso comigo no dia 19 de junho do ano passado, ele tinha um, um paciente, certo? Ele tinha um único paciente. e quando foi, eu acho que em dezembro ele estava com 22, 22 pacientes. Então, em menos de seis meses, ele conseguiu praticamente lotar a agenda. Então, isso é possível por quê? Porque os pacientes que entravam, eles continuaram, eles ficaram em terapia, certo? E aí a coisa começou, começou a funcionar para ele, começou a crescer, e aí a, e isso tem acontecido com todos eles, tem acontecido com os alunos de modo geral, todos eles crescem. Alguns menos, outros mais, mas de modo geral, todos eles crescem porque eles aprendem a lidar com casos desafiadores e aprendem também a crescer profissionalmente. A gente tem um técnico para isso, um insight de assinatura, que é o churn. O churn é aquelas pessoas que, a rotatividade mesmo, às vezes entra bastante, mas o churn é alto, sai, a coisa não... É o ralo, o famoso, a água está escorrendo, mas o ralo está aberto. Isso. Doutor, eu quero, para finalizar, falando bem sério, agora que eu sou muito brincalhão, agradecer realmente a sua parceria. Eu já estive em Natal, gente, com o doutor Diego, me tratou muito bem lá, não fiquei tanto tempo quanto gostaria. Agora eu vou ficar, que ele inclusive já comprou a minha passagem, eu vou numa quarta, vou chegar na madrugada, vou embora só na segunda, vou ficar lá em Ponta Negra, inclusive se for conhecer uma moça lá em Natal, eu vou usar os estilos terapêuticos para me adaptar. Olha, funciona, hein? Já estou falando de novo, entendeu? Mas é que, muito obrigado pela parceria, tá? Muito obrigado. Isso, eu que agradeço. Pela parceria, pela abertura, eu falo brincando, você é um doutor, eu sou um mero graduado, mas estou aí fazendo um trabalho também, eu acho que nós vamos fazer uma dupla boa, esse curso vai dar muito certo, depois vamos levar para São Paulo, vamos fazer online, se bobear fazemos até um curso internacional. Então, deixa uma palavra final para o pessoal aqui e mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, deixa eu só dizer uma coisa, o Bruno gosta muito de falar isso, ah, você é doutor e tal. Pessoal, doutor só diz que eu entendo de pesquisa científica, isso não me dá título de entender sobre atendimento, a não ser que eu tenha estudado realmente bastante sobre isso, ou sobre marketing, tanto que agora eu estou estudando, eu estou estudando muitas coisas fora da psicologia, e a minha última coisa que eu tenho estudado muito é cinema, tenho estudado muito e tentado usar cinema na psicologia, estava conversando um pouco com o Bruno sobre isso esses dias. Certo? Mas, pessoal, olha só, entender a resistência terapêutica é muito, muito, muito importante, muito importante de verdade, é impressionante a evolução que a gente tem conseguido fazer aqui na cidade do Natal, o Natal não é uma cidade economicamente das mais ricas, não é uma cidade onde a gente tem um histórico de muita gente fazendo terapia e é absurdo o crescimento que a gente está tendo dos psicólogos aqui na cidade, só é falar com os alunos, vão lá, eu dou o contato de 30 alunos para poder falar para vocês e vocês poderem ver na prática o que é que está acontecendo por aqui. E a coisa já está mudando, já tem aluno no Brasil inteiro, até fora do Brasil, no curso Quebrando a Resistência Terapêutica. Então, quem quiser aprender, quem quiser aprender a lidar com casos desafiadores, com pacientes complexos, mais difíceis, resistência terapêutica e em consequência de tudo isso, crescer profissionalmente, me siga, fala comigo lá no direct que a gente vai bater um papo e vou poder explicar muito melhor como é que funciona tudo isso. Sigam, doutor, pessoal. Olha, vocês ainda vão ouvir falar muito mais nesse trabalho, porque isso é uma coisa que faz muita diferença na clínica, realmente. Isso não existe dentro das faculdades. Doutor Diego, muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Estou conversando. Vocês, audiência, muito obrigado. Vamos parar de brigar, cara. Se tem uma coisa que está por trás de toda essa conversa nossa aqui, minha e do doutor Diego, é o seguinte, a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina dentro da psicologia, nas diversas abordagens. E se a gente parar de gastar energia atritando, brigando uns com os outros e tentar olhar para aquilo que é ponto de convergência, todos vão ganhar. A gente vai ganhar e principalmente as pessoas que a gente pretende transformar com o nosso trabalho. A fraqueza da psicologia está nessa rixa. Por isso que a gente não cresce. Se a gente resolver isso, a gente passa a crescer. Nós vamos crescer. Então, sai da toca, psí. Doutor Diego, muito obrigado. Obrigado. Espero conseguir fazer uma boa retenção e quebrar a resistência de vocês no meu evento essa semana. Doutor, um grande abraço. Falo com você. Valeu, meu amigo. Pessoal, essa live vai ficar gravada. Quem gostou, comenta aqui, deixa alguma dúvida, fala alguma coisa aqui para a gente, para reforçar a gente também, para fazer retenção com a gente, para a gente fazer mais live para vocês. Tchau, doutor. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal.